Tudo bem pessoal? Chegou o feriadão e o que nós vamos fazer? Vamos pegar a estrada para conhecer um novo conceito nas praias brasileiras chamado Beach Club Um local com infraestrutura de bares, restaurantes, passeios náuticos Tudo para você poder aproveitar uma praia muito bonita Então vamos pegar a estrada e vamos até Maceió para mostrar o Hibiscus Beach Club Além de uma boa hospedagem no Ritz, Lagoa da Anta, um resort dentro da cidade de Maceió Essa vai ser mais uma dica do Ateliê do Cozinheiro Para você sair de Aracaju para Maceió você vai pela BR-101 É uma BR quase toda duplicada Passou, entrou no estado de Alagoas, você vai até a cidade de São Miguel dos Campos Em São Miguel dos Campos você vai pegar à direita após a cidade E vai ingressar na rodovia estadual Alagoas 220 Essa rodovia leva você por Marechal Deodoro até Maceió Aqui você vai encontrar a Praia do Cunga, um ponto turístico muito bonito A Barra de São Miguel e a Praia do Francês Antes de chegar em Maceió que vai ser o nosso destino final A Barra de São Miguel e a Praia do Cunga A Barra de São Miguel e a Praia do Cunga A Barra de São Miguel e a Praia do Cunga A Barra de São Miguel e a Praia do Cunga Se inscreva no canal Vamos então falar um pouco sobre o Ritz Lagoa da Anta, onde a gente está hospedado Ele fica aqui na Praia de Pajussara, já no finalzinho Ele é um hotel spa, então o conceito dele é que você não precisa sair Porque você vai ter todo o conforto Tem academia, tem spa, tem quadras de tênis, beach tênis, mini golf Tem centro de convenções, são mais de 190 apartamentos E o interessante é que ele conta com a maior piscina da rede hoteleira de Alagoas E outros benefícios que o hotel oferece É uma boa dica, porque mesmo que você fique em Maceió E curta as praias de Maceió O próprio hotel tem uma infraestrutura que pode garantir a você Que você fique aqui e aproveite com o maior conforto Com todos os benefícios que um spa e um hotel deste nível oferecem E até a próxima Bom dia, como todo hotel, o café da manhã é uma das principais hortensias que ele oferece E aqui no Ritz Lagoa da Anta é uma feria diferente O restaurante é muito amplo Ele funciona para o café da manhã e ao longo do dia o restaurante abastece quem está na área da piscina Então você tem uma variedade muito grande de pratos Café, sucos, frios, pães Que é uma marca também aqui do restaurante do Ritz Além disso, existe um outro restaurante que é mais sofisticado Funciona à noite com música ao vivo Para que os hóspedes não queiram sair do hotel Possam usufruir de um ambiente bem aconchegante Ficar aqui, curtir à noite, um drink, um bom jantar E é um diferencial também dessa rede hoteleira E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E existe também a área de laude, que é uma área mais privativa, mais cara, onde você vai ter rede, uma área reservada, mesas para 10 pessoas aproximadamente. Então é o conforto que o Hibiscus e o Beach Club em si oferecem. Olha a praia, que maravilha. É praticamente uma praia privada, porque só as pessoas que estão aqui no clube que vão utilizar. E aqui ele, o Hibiscus, toda a infraestrutura. É muito interessante. E aí é só curtir durante todo o dia essa maravilha. Aí eu fico lembrando, cobradores, só segundo agora, porque eu vou aproveitar este feriadão aqui no Beach Club com todo o conforto. E não é caro, porque o Day User, nós pagamos aqui R$70,00 por pessoa para ter toda essa infraestrutura à disposição. Pessoal, eu estou com o Walter. O Walter vai explicar um dos atrativos que aqui no Hibiscus tem, que é um passeio de lancha. O que é esse passeio? O passeio top, a gente navega a margem da barreira de corais, faz uma primeira parada no lugar top, corais aflorados, horizonte ao fundo, para a turma fotografar em cima das lanchas, fazer vídeo, para bombar nas redes sociais. Em seguida, navegaremos mais de 3 quilômetros e faremos parada para banho no lugar top, maré baixinha, próximo aos corais também, para a turma curtir um banho e desfrutar o melhor das nossas belezas naturais. Então é um dos passeios que são oferecidos aqui no Hibiscus, um passeio de lancha. Tem o caiaque, tem o stand-up paddle, então muita atração tem aqui para você aproveitar a praia e se divertir também de outra forma. Então o passeio, eu vou mostrar para vocês como é esse passeio, que é um dos serviços também aqui que o Hibiscus oferece para vocês. Então, saindo lá do bar de lancha, a gente vai contornar em torno de 3 quilômetros, até chegar aqui em uma bacia de corais, onde vai ficar um barco de apoio, um catamarão, onde você deixa suas coisas, pode trazer uma caixa térmica com algumas bebidas, lembrando que não pode lançar nada para não poluir o mar. E aqui com águas cristalinas você tem um mergulho raso, um snoker e consegue ver alguns peixes. Então você fica em torno de 40 minutos aqui, se divertindo, tira foto ali na redinha, o pessoal tira foto. Depois é só retornar e voltar a usufruir toda a infraestrutura que o bar oferece lá na praia. Tchau, tchau. Estamos encerrando nossa turnê de 3 dias aqui em Maceió, mostramos o hotel Hintz Lagoa da Anta e o Hibiscus Beach Club. Uma dica para que você possa vir a Maceió, se divertir, com uma boa hospedagem e um lazer diferenciado com qualidade. Se curtou, vai lá, curte esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário e espero que tenham gostado. Vejo vocês numa próxima viagem. Essa foi mais uma dica do Nataleiro do Cozinheiro. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto